E hoje é a diferença entre duplicatas e notas promissórias. Duplicatas são títulos de créditos emitidos pelo credor em operações mercantis de vendas a prazo. O que seria o credor? Seria a pessoa que vai receber. Se eu fiz uma venda a prazo, eu tenho o direito de receber, eu sou o credor dessa história. Em contabilidade, nós falamos que o credor é o sacador. Então eu vou receber alguma coisa. Eu tenho o direito de receber a mercadoria que eu vendi a prazo. Lembrando que na contabilidade, como os débitos e créditos são invertidos, vamos visualizar os razonetes que representam o livro Razão. A nossa empresa fez uma venda a prazo. Na minha contabilidade, toda venda a prazo é uma receita. Não importa se ela é a vista, se ela é a prazo, toda venda é uma receita. O contador acredita a venda, eu vou inventar um valor. Eu fiz uma venda de 30 mil reais. Se essa venda fosse à vista, eu debitaria esse valor no meu caixa. Como essa venda foi a prazo, eu emiti duplicatas para poder cobrar o meu cliente nos vencimentos. Não importa a quantidade de duplicatas. Se for em uma parcela, se for em duas, três, quatro, cinco, eu vou emitir a quantidade de duplicatas de acordo com as parcelas combinadas com o meu cliente. Então, a venda a prazo, que é um crédito na contabilidade, gerou um direito que na contabilidade, duplicatas a receber, eu debito. Então, ela é uma conta de natureza devedora, mas que representa para a empresa um crédito para com o cliente. Então, esse mesmo valor eu colocaria aqui, 30 mil. Então, eu tenho o direito de receber do meu cliente, certo? Agora, o meu cliente que fez a compra, ele comprou a mercadoria. Então, aqui seria a contabilidade do meu cliente. A mercadoria comprada entrou no estoque dele, então ele fez um débito na contabilidade dele. Mas lá na contabilidade dele, ele tem uma obrigação para comigo. Então, ele terá que pagar uma duplicata de 30 mil. Então, você tem que prestar atenção quando efetuar a contabilização no exercício de uma prova. Se você está contando a história do vendedor, que é o sacador, que vai receber o dinheiro, ou do cliente, que fez a sua compra e vai ter que pagar por ela. Ele que vai pagar é o sacado. Na prova, ele pode brincar com esses itens através de nomes, de sinônimos. Então, agora nós vamos visualizar no balanço patrimonial. Veja bem. O ativo é um grupo de natureza devedora. O passivo é um grupo de natureza credora. Nós podemos encontrar duplicatas tanto no ativo, que representam direitos, como no passivo, que representam obrigações. Então, nós temos no ativo duplicatas a receber. Nós temos créditos com terceiros. Eu posso encontrar com os nomes duplicatas a receber, clientes, duplicatas emitidas, duplicatas aceitas por terceiros, duplicatas protestadas. É tudo direito na minha contabilidade. Então, vamos imaginar assim. Se eu fiz uma venda, eu vendi para o meu cliente. Eu tenho o direito de receber do meu cliente. Por isso que eu posso encontrar com os nomes duplicatas a receber ou clientes. Se eu fiz essa venda a prazo, eu emiti a duplicata. Então, eu tenho duplicatas emitidas. O meu cliente aceitou a duplicata. Então, ele é um terceiro. Então, eu posso ter duplicatas aceitas por terceiros. Ele aceitou essa dívida para comigo. E ainda posso ter duplicatas protestadas. Duplicatas protestadas também são duplicatas a receber. Mas são aquelas que venceram, o meu cliente não pagou e eu enviei para um cartório efetuar a cobrança. Então, ela está em cobrança lá no cartório. Está protestada. Mas não deixa de ser um ativo. É um direito. Podemos ser na contabilidade duplicatas para recebermos em carteira. É quando o cliente vem pagar aqui na nossa empresa. Então, nós falamos que o recebimento foi em carteira. E podemos ser duplicatas em cobrança bancária. Cobrança simples. É quando nós pegamos as duplicatas e enviamos para o banco cobrar o nosso cliente. Então, você fala que a duplicata está em cobrança simples. O dia que o cliente pagar, o dinheiro será depositado na nossa conta bancária. Então, foi feita a cobrança através do banco. Está certo? No passivo, eu tenho duplicatas a pagar. Se eu tenho duplicatas a pagar, é porque eu fiz a compra a prazo. Girou uma obrigação. Duplicatas a pagar é a mesma coisa que fornecedores. Afinal, eu tenho que pagar aos fornecedores. Certo? Então, na prova, duplicatas a pagar, fornecedores, eu vou colocar no passivo. São obrigações. E lembrando, duplicatas aceitas. Então, se eu aceitei a duplicata, é porque eu fiz a compra. Alguém me vendeu e eu dei o aceite. Então, uma duplicata aceita significa uma obrigação. É apenas um sinônimo de uma duplicata a pagar. Duplicatas emitidas por terceiros. Terceiros emitiram a duplicata. Significa que terceiros venderam para mim. Se eles venderam para mim, eu tenho que pagar terceiros. Então, é tudo sinônimo contábil, que pode ser utilizado na tua prova. Ainda podemos encontrar no passivo a conta duplicatas descontadas. Também é uma obrigação. Só que duplicatas descontadas significa duplicatas que nós temos da empresa a receber e nós pegamos essas duplicatas e vendemos para um banco antes dos vencimentos. Então, o banco paga para a nossa empresa antes dos vencimentos e depois, nos vencimentos, o banco cobra a clientela e fica com esse dinheiro. Só que esse item duplicatas descontadas, a gente vai abordar em outro vídeo, porque é assunto para outra matéria. Mas já vai guardando que é uma conta do passivo. É uma obrigação, certo? E uma dica também. Se a duplicata for extraviada, você vai emitir uma triplicata. Então, tome cuidado com brincadeiras nas provas. Triplicata não tem nada a ver com venda em três parcelas. Eu apenas emiti a triplicata porque houve o extravio da duplicata, tá certo? Então, isso são duplicatas. Agora, nós vamos falar de notas promissórias. Qual é a diferença de uma duplicata para uma nota promissória? A duplicata, eu já falei que eu emito quando eu faço uma venda a prazo. A duplicata tem vínculo com a nota fiscal. Eu emiti a nota fiscal e para poder cobrar o meu cliente no vencimento, eu emiti a duplicata. Nós, pessoas físicas, não temos o costume de ver uma duplicata. Nós conhecemos o boleto bancário. Mas as empresas trabalham com duplicatas, tá certo? Então, tente visualizar que a duplicata é parecida com aquele boleto bancário que você recebe. Agora, vamos para as notas promissórias. Nota promissória é emitida pelo sacado, pelo devedor, em operações financeiras, tá certo? Então, não existem questionamentos ou indagações quanto à sua origem. O que a gente sabe é que uma nota promissória é emitida quando eu prometo pagar alguém. Não tem nada a ver com notas fiscais, tá certo? Vamos dar um exemplo simples. Eu pedi um empréstimo em um banco. Se eu pedi um empréstimo em um banco, eu tenho que pagar essa obrigação. Eu vou prometer pagar ao banco. Então, ela é uma promessa de pagamento. Então, vamos visualizar. Eu fui ao banco e pedi o valor de 20 mil. Eu vou assinar um documento prometendo pagar 20 mil. Então, ó, gerou na minha contabilidade uma obrigação. Lembrando que na contabilidade, a obrigação é credora. Então, eu tenho obrigação de pagar 20 mil para o banco. Aqui eu não estou falando nada sobre encargos. Encargos sobre esse empréstimo serão abordados em outro vídeo. É apenas um raciocínio simples. Se eu receber o dinheiro, eu tenho obrigação de pagar. Eu prometo pagar essa dívida. É uma promessa de pagamento. Já lá na contabilidade do banco, o dinheiro saiu da empresa deles, o dinheiro saiu do banco para entregar para nós. Então, o banco conquistou com a nossa empresa um direito. Então, lá na contabilidade do banco, eles têm notas promissórias a receber no valor de 20 mil. Então, não confunda as contabilidades. Eu prometo pagar a dívida. Na minha contabilidade, eu tenho uma obrigação. O banco tem um direito de receber a dívida. Então, na contabilidade do banco, ele tem um direito. Então, quem vai pagar é o sacado. Quem vai receber é o sacador. Isso não muda nunca. Tanto para nota promissória como para duplicatas, sacado e sacador têm o mesmo raciocínio. Sacado é quem paga. Sacador é quem recebe. Vamos visualizar no balanço patrimonial as notas promissórias. Então, olha, se a empresa tem direito, significa que ela tem o quê? Créditos com terceiros. Por isso que a gente fala que no ativo, os direitos representam créditos. Mas o ativo é um grupo devedor. Então, nós podemos ter notas promissórias a receber, notas promissórias aceitas, notas promissórias emitidas por terceiros. É tudo a mesma coisa. É sinônimo contábil. Então, nós emprestamos dinheiro para alguém ou nós temos o direito de receber alguma coisa de alguém. Foi combinado através de notas promissórias. Ok. No passivo, eu também posso encontrar notas promissórias. Mas o passivo é o grupo das obrigações. Então, no passivo, eu tenho notas promissórias a pagar. Eu prometo pagar essa dívida. Eu posso ter notas promissórias emitidas. É a mesma coisa. Se eu estou prometendo pagar a dívida, eu estou emitindo a promessa de pagamento. E ainda posso encontrar notas promissórias aceitas por terceiros. Se eu prometo pagar terceiros, terceiros aceitaram essa dívida. Então, esses termos são utilizados em questões de concurso. E acaba dificultando o raciocínio do candidato. Basta você saber diferenciar qual é o documento. Se é uma duplicata, se é uma nota promissória. Se você vai pagar ou se você vai receber. Então, essa foi a nossa aula sobre duplicatas e notas promissórias.